Mas agora a gente vai mudar de assunto porque nós vamos pra Votuporanga. Gente, ó, a humanização hospitalar tem sido cada vez mais colocada em prática. Várias ações Brasil afora são realizadas pra garantir aquele conforto e um carinho pro paciente. É isso aí, por exemplo, a Santa Casa de Votuporanga tem um carrinho elétrico para levar as crianças até a sala de cirurgia. Essa é uma ideia simples que já acontece nos shoppings, por exemplo. Mas nos hospitais ficou tão genial porque substitui a tensão da ida ao centro cirúrgico pela alegria. Miguel hoje teve que acordar mais cedo. O menino veio de Riolândia para fazer uma cirurgia de hérnia em Votuporanga. Alegre, o paciente ficou ainda mais animado andando no carrinho elétrico. A mãe apreensiva, por conta da cirurgia, fica mais aliviada vendo o cuidado com que o filho é tratado. Só de não chegar e ser aquela coisa assim, né, apreensiva, né, já ajuda bastante. Ele distrair. Eu acho que ele vai ser mais tranquilo. Vai ser mais tranquilo, sim. Para ele e para você. Também. E ele, pelo visto, está se divertindo muito. Quero ver para tirar ele dali. A função do carrinho é a de levar o paciente até a sala de cirurgia. E, principalmente, fazer com que qualquer medo ou tensão sejam substituídos por alegria e diversão. A gente tenta trazer com esse carrinho um pouco mais de humanização para essas crianças, porque é um momento altamente estressante quando a gente vai criar uma separação entre as pais e a criança. Quando eles entregam esse bem maior para a gente. E a criança, ela está assustada porque o hospital, por mais que a gente tente trazer humanização, é um ambiente inóspito. E se a gente traz essa parte lúdica, a gente acaba quebrando um pouco dessa inospitalidade e fazendo com que a criança aceite um pouco melhor toda essa transição. O carrinho começou a rodar há um mês. Cerca de 40 crianças já foram atendidas, desta forma mais humanizada. Um carrinho que tem feito mudar parte da rotina cirúrgica do hospital. O Enzo adorou o brinquedo e mostrou que tem habilidade na direção. Que legal. Bem divertido. E, pelo visto, você já é craque. Sim. É motorista. Não é o menos. Nem está lembrando que está em um hospital? Não. Para o pai, ver o filho tranquilo minutos antes da cirurgia não tem preço. É bom que tira um pouco a tensão da criança, que fica preocupada. Eu achei legal, interessante. A enfermeira conta que, antes do carrinho, a entrega das crianças pelos pais no centro cirúrgico era um momento difícil. Agora, tudo mudou. Um carinho, um acolhimento, uma forma de que ele está indo para um procedimento cirúrgico, ele está indo para um procedimento que causa angústia tanto nos pais como nas crianças, mas as crianças estando mais leves, menos estressadas, torna isso mais confortável. A ideia do carrinho só foi concretizada por conta do Bazar do Bem, que tem renda toda revertida para a Santa Casa de Votuporanga. A presidente do grupo de humanização explica que, com o recurso disponível, o setor está sempre em busca de melhorias para colaboradores e pacientes. Hoje, as crianças entram mais leve para esse momento, menos angustiante tanto para o colaborador, quanto para a família, quanto para a criança que vai ser operada. Fica um momento mais divertido, porque era um momento muito triste, um ambiente um pouco hostil para a família e para as crianças, e agora é mais leve, mais alegre, mais gostoso de lidar. O Eduardo e a mãe sentiram o ambiente de acolhimento da Santa Casa, e por isso, enfrentaram o desafio da cirurgia com mais segurança. Para nós foi até uma surpresa da questão do carrinho, que a gente já tinha até escolhido o hospital, quando a gente ficou sabendo do carrinho elétrico, até então ele publicou no status dele, o carrinho, e foi através disso que eu tive conhecimento. Me deixa bem mais tranquilo. E eu estou vendo que até a sua máscara é de carrinho, então você gosta de carrinho. É, um pouco. Ai, muito bom. Gostei, ali. Bom, né? É divertido, né? Com certeza. Olha só, gente, a Santa Casa de Votoranga está de parabéns, porque isso sim é humanizar o atendimento, né? Levar uma criança para um centro cirúrgico deve ser algo muito complicado, né? É um ambiente tenso, a criança fica ali nervosa, os pais ficam mais ainda, mas o carrinho elétrico, ele diminui essa sensação de desconforto e coloca um componente a mais ali, que é o da diversão, da brincadeira, né? Os carinhas, faz até o barulhinho ali, o dirigindo. Não, ficou maravilhoso. Você falou tudo, demorou. Porque olha só, o que era para ser uma experiência ruim, difícil, tensa, passa a ser um momento de alegria para a criança, né? E aí vale aquela máxima, né? Se o filho fica tranquilo, os pais também ficam, né? Ou ficam mais tranquilos diante de uma situação difícil. Então, vamos aplaudir, Ronan, não vamos economizar palmas para a Santa Casa de Votoranga, aos médicos, enfermeiros e à direção. Porque essa atitude faz toda a diferença. Nós, como eu falei agora há pouco, demorou, nós estamos muito acostumados a ver esses carrinhos nos shoppings, né? Nos centros de compras, porque o pai coloca a criança no carrinho aí, consegue ir com a criança, vai tranquilo ali com a criança. Agora, a gente nunca parou para pensar nisso, né? Se esse carrinho sair do quarto e levar para o centro cirúrgico essa criança, a situação tensa fica mais fácil, não é? Oh, gente, que coisa mais legal, né? Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto tão maravilhoso, né? Com certeza. Que vem de um projeto social, né? Que eu citou na matéria, que era o Bazar, né? Uhum. Então...